Você, ai tô arrumando as banhas aqui, você por acaso já teve a impressão de perder alguma coisa dentro da sua casa e daí você procura, 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 c****** de procurar, olha em todos os cômodos e de repente essa coisa tipo seu óculos assim, eu sempre faço, de repente essa coisa tá do seu lado e você fala mano, impossível, isso não tava aqui, porque se tivesse aqui eu tinha visto e tem até aquela frase que vou falar, se fosse uma cobra eu te picava gente, se eu disser pra vocês que aquele objeto que você perdeu, pode ser teu óculos, pode ser uma caneta, pode ser teu cu tava ali ó, o tempo todo, só que numa dimensão paralela mas e se eu disser mais, e se eu disser pra vocês que aquilo não foi pra outra dimensão paralela porque quis mas sim uma coisa, alguma coisa de uma dimensão paralela puxou aquilo pra outra dimensão paralela Oi gente, tudo bem? Para tudo pra assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal eu sou a Karol Capel, a sua paralela favorita, não ficou bom né? eu sou a Karol Capel, a sua confusa favorita e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas evidências, algumas provas de que dimensões paralelas existem e no final eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo e com meu marido que foi assim, inexplicável vocês aí decidam se vocês têm uma explicação pro que aconteceu com a gente, mas só no final hein? então fica até o final pra você não perder essa história cabeluda da nossa vida e inclusive deve ter acontecido com várias pessoas que me assistem vocês só não prestaram atenção ou prestaram atenção e falaram hum, que esquisito bom, eu estou passando aqui vários recados desse mês tenho muitos recados pra dar pra vocês o primeiro recado mais importante é não podemos perder contato e vamos porque esse canal aqui que eu tô falando com vocês ele vai deixar de existir não porque eu quero, não mas porque assim como todos os outros canais que existem nessa plataforma não vão deixar de existir porque o YouTube tá... então eu não quero perder contato com vocês então pra eu não perder o contato com vocês é importante que vocês me sigam em outras redes sociais também, tá? tem meu Instagram, carolcapeloficial, que é o que eu mais uso tem o meu Facebook, pra quem usa Facebook ainda tá aparecendo aí também tem também o meu Snapchat, por que não, carolinecapel3 o 3 não sei por que, talvez o 2 e o 1 já tenham sido pegos mas o importante é que a gente fique conectado além de tudo isso também tem o meu site, é carolcapelportal.com você vai lá e desce assim a barra, lá no finalzinho tem um espacinho pra você colocar o teu e-mail fique tranquilo, não vou ficar te enchendo de e-mail, e-mail marketing, essas porcaria, nem uso é só pra si, por acaso, alguma coisa acontecer e meu canal desaparecer e eu sumir daqui você não me encontrar mais, a gente conseguir se comunicar, entendeu? a gente conseguir se falar, eu não quero perder vocês bom, esse recado é um dos recados que eu tenho que passar outro recado é que esse mês de outubro é o mês do aniversário e também é mês do Halloween e daí eu vou fazer uma coisa legal no aniversário e eu queria saber se vocês querem que eu grave vlog eu gravei um vlog aí esse mês passado, vocês gostaram super e eu quero saber se vocês querem que eu grave vlog deixa aqui embaixo também, que se vocês quiserem eu gravo, tá? mas é pra vocês assistirem, porque quando eu posto vlog ninguém vê olha, vamos fazer aí o compromisso risco coração bom, então vamos lá a primeira prova da existência de dimensões paralelas é que algumas pessoas, alguns arqueólogos acabaram encontrando artefatos que não existem na nossa civilização coisas bizarras o que são artefatos, Karawá? são coisas antigas que as pessoas usavam antigamente e que às vezes um arqueólogo acaba encontrando por exemplo, vai lá fazer uma escavação e encontra um vaso egípcio nossa, vale, sei lá, um bilhão de euros vai pro Museu do Louvre isso é um artefato só que quando a gente encontra um artefato egípcio ou sumérico ou arcaico a gente sabe de que povo foi aquele artefato porém, e se eu disser pra vocês que existem artefatos encontrados por arqueólogos que não pertencem à nossa civilização por exemplo, um martelo encontrado em Londres nos anos 30 este objeto que foi encontrado é datado de mais de 500 milhões de anos atrás quando a civilização nem existia também tem o misterioso mecanismo de Antiqutera que é uma espécie de computador encontrado em uma ilha grega numa época que nem existia computadores e daí existe um grande dilema por exemplo, existe um dilema entre será que viagens no tempo existem? ou seja, essas pessoas pegaram coisas do futuro e levaram pro passado será que são coisas que vieram de outras dimensões? enfim, são artefatos que não pertencem à nossa civilização encontrados pela nossa civilização a segunda prova de que dimensões para elas existem é o caso de Lerina Garcia em julho de 2008 uma mulher chamada Lerina Garcia de 41 anos de idade acordou em sua cama como se tivesse acordado normalmente como ela faz todos os dias só que ela levantou da cama e ela começou a perceber assim na rotina dela de escovar o dente de passar pela sala de ir pro banheiro que algumas coisas estavam diferentes que alguns objetos estavam em lugares diferentes ela começou a notar coisas diferentes dentro da própria rotina da vida dela por exemplo, ela dormiu com o edredom florido e acordou com uma coberta listrada a fronha do travesseiro também era diferente do que quando ela tinha deitado enfim, ela resolveu deixar de lado esses pequenos detalhes e foi trabalhar na empresa onde ela trabalhava há 20 anos quando ela chegou no seu departamento ela percebeu que as pessoas que estavam lá e que o departamento não eram o mesmo que alguma coisa estava diferente e mudada tendo consciência de que aquela situação era muito estranha e que tinha alguma coisa errada ela voltou pra casa e daí ela encontrou com um homem com quem ela era casada porém, ela havia se divorciado há seis meses atrás só que agora essa separação, esse divórcio nunca tinha acontecido ou seja, o seu ex-marido que agora também é atual marido fez com que ela percebesse que ela tinha entrado numa dimensão paralela e daí ela começou a prestar mais atenção em tudo que estava acontecendo ao redor dela ali ela descobriu que todos os parentes dela pai, mãe, avós, vizinhos todo mundo que ela conhecia na verdade tinham desaparecido e que a única pessoa que ela conhecia da vida passada lá que era outra dimensão era esse ex-marido que não era mais ex-marido ou seja, tudo estava diferente na vida dela e daí, do dia pra noite assim como ela foi pra outra dimensão ela voltou pra essa dimensão e daí ela foi procurar as autoridades foi procurar médicos para entender o que tinha acontecido com ela bom, algumas pessoas disseram pra ela que ela teve um distúrbio neurológico só que outras pessoas como parapsicólogos neurocirurgiões e pessoas que trabalham com hipnose de regressão fizeram regressão nela e descobriram que ela realmente viveu essas experiências ou seja, tudo leva a crer que ela foi parar numa dimensão paralela agora imagina você acorda de manhã e tudo que você conhece está diferente ai gente, eu quero pelo menos um dia pra saber qual que é a sensação ai, ai não volta mais né bom, se eu aparecer diferente aqui é uma Carol de outra dimensão bom, se você se assustou com o caso da Lerina Garcia você mal pode esperar para saber o caso do visitante de Taured é Taured, Taured, Taured eu não sei como fala esse nome em julho de 1954 as autoridades do aeroporto de Tóquio receberam uma figura um tanto quanto peculiar na imigração bom, esse cara esse tal visitante dessa cidade que não sei pronunciar o nome ele chegou até a imigração do aeroporto de Tóquio com um passaporte emitido por um país que não existe tudo bom pra você? tudo bom? vocês estão bem? eu não estou mais bom, ele chegou lá e ele falava muito bem muito fluentemente o idioma japonês e ai ele explicou para as autoridades que ele era desse tal país de Taured e estava indo visitar Tóquio e dai as pessoas falaram mas esse país não existe ai ele pegou olha a loucura pegaram o mapa do planeta o mapa do mundo abriram assim na frente dele e ai ele ficou chocado ele ficou pasmo ele ficou branco ele começou a ficar branco porque ele falou não, esse não é o mapa do mundo falaram pra ele assim olha, de qual país no mundo você é? aponta aqui pra mim no mapa ele apontou um lugar assim que fica ali mais ou menos próximo a Andorra que é perto da Espanha e ele falou aqui é Taured e as pessoas não queriam aqui é Andorra e ele não eu vim daqui e mostrava o passaporte e mostrava os documentos e a porcaria toda enfim bom ai as autoridades não estavam comprando muito a história dele e resolveram manter ele preso ali dentro do aeroporto mesmo sabe? com aquele filme do terminal do Tom Hanks falaram não filho você não vai sair que você não está bem você não está bem e botaram ele lá numa salinha lá né bom o que acontece é que do dia pra noite esse cara simplesmente desapareceu de dentro dessa sala as autoridades meio que prenderam ele pra no dia seguinte ver o que iam fazer com ele se iam deportar pra não sei onde porque não dá pra deportar num lugar que nunca veio né num lugar que não existe vai deportar você pra um lugar que não existe bom prenderam ele lá e daí ele sumiu e nunca mais foi visto nenhum dos seguranças do aeroporto viram ninguém viu e aí que tá gente o aeroporto é um lugar tão seguro como é que esse cara pode ter sumido bom eu acho e eu espero que ele tenha encontrado o caminho de volta pra casa dele porque né já pensou gente você se perder numa dimensão onde iiii essa história desse viajante aí de dimensões paralelas foi escrita num livro que chama The Directory of the Possibilities do autor Colin Wilson e então muitas pessoas acharam que era tipo uma história de ficção só que não essa história foi confirmada pelas autoridades japonesas eles disseram sim isso realmente aconteceu então isso é uma história real a próxima evidência de que dimensões paralelas existem é o famoso déjà vu e eu não vou me aprofundar muito nesse assunto porque eu já fiz um vídeo completo sobre déjà vu pra vocês eu vou deixar o link aqui e no card se você não encontrar tá aqui no meu canal não faz tanto tempo assim foi no finalzinho de agosto então vai lá assistir porque é completo assim sério é 100% só que o déjà vu ele é como se você se lembrasse de uma memória que você já tivesse vivido e essa memória fosse tão vívida na tua cabeça que você realmente acredita que aquilo aconteceu só que aí depois você em poucos segundos toma consciência de que aquilo não aconteceu porque você não viveu aquilo ainda então como que pode isso acontecer bom algumas pessoas alguns cientistas alguns pesquisadores acreditam que o déjà vu seja a prova de uma existência paralela porque numa existência paralela aquilo já aconteceu e na verdade você está só se lembrando ou você costurou a sua existência atual com a sua existência paralela olha que loucura bom assistam o vídeo do déjà vu que lá está completo a evidência de número 6 são as atividades paranormais atividade paranormal fantasma, demônio, espírito capiroto, chame como quiser esses fantasmas esses espíritos que as pessoas veem por aí acreditem ou não mas existem alguns parapsicólogos alguns estudiosos alguns médiuns que acreditam que o ato o fato e tudo que a gente vê fantasmas e que a gente vê outras criaturas de outros planetas é porque na verdade nós estamos vendo pessoas em dimensões paralelas que não exatamente aquela pessoa seja um fantasma mas você está vendo aquela pessoa porque você está entrando em contato com a dimensão dela e olha só que loucura a que ponto chegamos nessa história as pessoas acreditam que o contrário também acontece ou seja imagine que estou aqui nessa casa nesse momento nessa dimensão que vivemos e aí numa dimensão paralela existe outra família morando aqui nesta casa também então de vez em quando eu vejo essa família aqui por quê? porque eles são os fantasmas que me assombram só que ao mesmo tempo eles também me veem como fantasma que assombram eles porque eu estou numa dimensão diferente deles então eles acreditam que os fantasmas nada mais são do que pessoas vivendo em dimensões paralelas e que de vez em quando vira e mexe a gente acaba cruzando com essas dimensões e vendo essas pessoas e a gente acredita que seja fantasma mas na verdade não eles só estão em outras dimensões aí olha eu fiquei bem confusa mas vocês entenderam né a próxima é a existência da quinta dimensão Carol a quinta dimensão não existe existe sim vocês já assistiram aquele filme interestelar do Christopher Nolan? bom ele é um filme sensacional se você ainda não assistiu assista e se você não entendeu o filme é normal eu tive que assistir duas vezes para chegar a uma conclusão bom basicamente é um filme de ficção científica que não é tão ficção assim não vou contar o filme óbvio não vou dar spoilers para vocês mas esse filme basicamente prova que a quinta dimensão é possível e digo-lhe mais bom nesse filme o Matthew McConaughey que é o ator principal do filme ele entra na quinta dimensão o que ele achava que tecnicamente deveria ser incompreensível a mente humana as possibilidades humanas mas não e ele consegue mandar uma mensagem para ele mesmo em outro tempo na terceira dimensão é uma coisa louca bom teoricamente isso não seria possível porque nós vivemos numa existência de três dimensões por causa das distâncias de vetor que nós temos o eixo XYZ isso é três dimensões então para a nossa concepção isso não existe mas para a ciência isso já é uma possibilidade bem real então a existência da quinta dimensão prova a existência de dimensões paralelas e acreditam inclusive que a quarta dimensão seja a dimensão que divide essas duas dimensões o nosso mundo 3D ou seja a nossa terceira dimensão da quinta dimensão Carol de tudo isso que você falou existe alguma coisa que tenha uma comprovação científica? sim muitas das coisas que eu falei existem comprovações científicas mas a mais intrigante é a experiência da dupla fenda bom de acordo com a mecânica quântica que é uma ciência que estuda as interações das partículas no nível subatômico ou seja menor que o átomo a gente pode ter uma boa ideia de como funciona esse universo observando o comportamento de fótons e elétrons que são partículas menores que o átomo e acreditem ou não mas já foi provado em laboratório com pesquisa científica que essas partículas subatômicas os elétrons e os fótons eles se comportam de uma maneira que eles estão em várias realidades ao mesmo tempo basicamente eles estão em vários locais diferentes existindo simultaneamente em todas essas dimensões basicamente falando da experiência os elétrons e os fótons eles existem em dois lugares diferentes ao mesmo tempo então existe toda uma experiência lá que coloca duas placas verticais com uma fenda no meio e aí a hora que eles jogam o elétron ou o fóton este elétron e esse fóton ele existe em dois lugares diferentes ao mesmo tempo é isso essa é a experiência da dupla fenda e isso comprova a possibilidade das partículas subatômicas de estarem em dois locais ao mesmo tempo o que comprova a teoria das dimensões paralelas agora a última e mais assustadora de todas que inclusive foi replicada num filme que eu assisti que eu não lembro o nome mas basicamente é o seguinte vocês já ouviram falar do CERN do acelerador de partículas que fica na Suíça pois é isso foi construído para que a gente pudesse entender e descobrir o que há além do átomo as partículas subatômicas então eles construíram uma máquina enorme chamada colisor de átrons e dentro dessa máquina eles tentaram olha que loucura eles tentaram reproduzir um buraco negro eles tentaram criar a antimatéria bom daí eles pararam por que que eles pararam Carol? bom obviamente porque eles acabaram descobrindo as consequências de fazer isso teve até um filme que fez isso bom o filme era basicamente assim eles estavam fora da terra olha só que loucura fora da terra numa nave que tinha o colisor de átrons dentro dessa nave e eles precisavam criar essa experiência a mesma experiência que eles criaram aqui na terra que eles tentaram criar e aí eles pararam a tempo eles tentaram criar fora da terra para poder gerar um tipo de energia renovável porque a terra estava ficando sem energia e daí o que aconteceu eles abriram um buraco no tempo e transportaram isso no filme abriram um buraco no tempo e transportaram a terra para uma dimensão paralela onde criaturas bizarramente gigantes existiam que acabaram com a vida na terra e daí dentro da nave eles criaram uma outra realidade nessa outra realidade outras pessoas outros tripulantes existiam e daí eles fizeram tiveram um choque de realidade duas realidades aconteceram no mesmo momento várias merdas aconteceram enfim esse foi o filme que eu assisti nem nesse colisor de Hadrons que tem aqui na Suíça eles tentaram fazer basicamente a mesma coisa só que eles pararam no meio do caminho e assim ainda bem sabe por que eles pararam no meio do caminho porque eles descobriram o que aconteceria se eles tivessem duas realidades acontecendo ao mesmo tempo o caos que seriam enfim construiu um negócio lá vale bilhões e bilhões de dólares e olha o negócio é uma coisa louca e aí pararam o processo no meio ainda bem que pararam bom mas aí por causa dessas experiências com o colisor de Hadrons acabaram descobrindo outras coisas enfim existem tantas coisas que nós bobinhos não recebemos a informação não chega pra gente por quê? porque a gente está mais preocupado com quem vai participar da fazenda a gente está mais preocupado com o término do relacionamento de Anitta e Pedro Scooby a gente está mais preocupado com o que Luana Piovani tem a dizer sobre isso a gente está mais preocupado poderia ficar aqui até amanhã mas enfim é exatamente isso a gente está preocupado com outras coisas a gente não está preocupado com coisas que realmente poderiam fazer diferença na nossa vida eu trouxe aqui pra vocês algumas das provas de que realidades para elas existem desculpa ter chocado vocês com algumas delas e eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo se você gostou já sabe deixa um like aqui pra nada porque o YouTube vai acabar se inscreve no canal pra nada porque o YouTube além de acabar também tirou o meu selo de verificado aí do canal não sou mais verificada pelo YouTube eles voltaram atrás sabe é como se fosse um emprego que você tem deve ser promovido e aí eles te despromovem que é contra as leis porque na CLT não pode fazer isso mas aqui tudo pode não é mesmo então é isso faz tudo isso aí pra nada e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo tchau tchau